Música Bem-vindo a mais Chapa do Presto No programa de hoje eu vou trazer quadrinhos alemães Eu falo sobre vários quadrinhos de vários países, principalmente norte-americanos No fim eu leio muito quadrinhos de super-herói ainda Mas falo muito sobre quadrinhos nacional Falo sobre quadrinhos argentinos, japonês, coreano, italiano, bastante sobre italiano E tem inglês, enfim, tem de vários países E um que eu nunca tinha falado eram os alemães Porque eu tive muito pouco contato, na verdade Acho que são as primeiras revistas que eu leio foram essas duas Berlim Noir e Babies in Black, o quinto Beatle São duas que foram publicadas pela Oito Inverso Elas, se não me engano, são de 2015 Mas são encontradas na Amazon Eu comprei pela Amazon, paguei, assim, estava numa função bizarra Estavam uns R$17, R$15 Recentemente eu até vi, o Babies in Black estava R$15 ainda A Berlim Noir, ela já tinha aumentado para uns R$45, que é o preço dela original Não são caras, é uma editora Oito Inverso que eu desconhecia Acredito que ela seja pequena, dei uma olhada no catálogo Eles trabalham mais com literatura Mas tem outros quadrinhos, quadrinhos inclusive que o pessoal fala muito bem E eu fiquei com vontade de ir atrás como as biografias do Cash e do Castro Do Fidel Castro e do Johnny Cash Mas principalmente essa revista O Boxeador Do Hayhart Kleist Então é uma editora interessante que vale a pena ir atrás dela Bem, essas duas que eu trouxe, eu achei bem interessantes Elas são completamente diferentes Eu vou começar com o Babies in Black, o quinto Beetle do Annie Belstorff Espero ter pronunciado o nome dele correto E vai contar justamente sobre um dos quinto Beetles Porque é um dos quinto Beetles Bem, essa alcunha do quinto Beetle, ela foi dada para várias pessoas Os Beetles, aquele grupo dos anos 60, 70, 60 Eu posso fazer 70 mais ou menos, 50 mais ou menos Porque o grupo mais ou menos que nasceu lá para 57 Ele foi para 70 e teve alguns encontros, filmes Mas essencialmente os Beetles, eles são um fenômeno musical dos anos 60 Que mudou completamente a música, a música pop no mundo inteiro Bem, outras pessoas podem falar muito melhor do que eu Porque eu mesmo não gosto tanto do grupo Eu gosto muito das músicas cantadas por outros músicos Mas os Beetles mesmo não são o meu grupo favorito Mas o lance do quinto Beetle é que o grupo são um quarto São quatro, é um quarteto Porém, vez ou outra, tinha um quinto elemento Seja ele como músico, seja ele como um produtor Não à toa, existe uma outra revista chamada o quinto Beetle Que foi lançada pela editora Aleph Aquela que produz livros de ficção científica Ela tem alguns quadrinhos Todos eles são muito bons Um deles é esse quinto Beetle que falava sobre o Brian Epstein Que é o empresário, o principal empresário do quarteto Aqui, esse quinto Beetle é outro Ele é o Stuart Sutcliffe Que é um baixista que participou da banda até 1960 1960, 62 ele já tinha saído Mas principalmente até os anos 60 Que era um quinteto E vai contar a história dos Beatles Através dos olhos desse Stuart Sutcliffe Mas principalmente pelos olhos da Astrid Kirscher A história se passa na Alemanha Nos anos 60 a 62 Na época que os Beatles tinham saído de Liverpool E conseguido um local para tocar nos bares de Hamburgo Na Alemanha Então é completamente inusitado É muito engraçado os Beatles chegando nos bares E eles não sabem falar nada de alemão Eles vão lá, tocam, voltam para o local deles Completamente insalubre Foi um acordo muito ruim que eles fizeram Porque eles achavam que iam conseguir tocar no exterior Mas eles dormiam num cinema Tipo na sala de um cinema abandonado Mais ou menos Era um bar muito zoado Numa região que ninguém gostava de ir Então eles não conseguiam quase nada Porém teve um personagem A gente começa até a história Sendo contada por um outro personagem Que eu achei que ia ser o protagonista Que é o Klaus E ele é um baixista Artista também Ele pinta Amigo da Astrid Ele era namorado da Astrid Depois acabaram ficando só amigos A Astrid é uma fotógrafa E ele chama a Astrid num dia Numa noite Para ir nesse bar Na zona Na zona de striptease No bairro de striptease De Hamburgo Para conhecer esse quarteto Esse quinteto De músicos Que está arrasando Com as suas músicas E que estão completamente escondidos Num bar Que fica no subsolo Num desses edifícios E a música conquista a Astrid Principalmente Uma das coisas que conquista a Astrid É um dos personagens É um dos músicos Que é o Stuart Aí a história Ela vai se passar Ao longo desses anos São vários capítulos Com o nome das músicas Dos Beatles E a gente vai acompanhar Esse amor Que é um amor trágico Entre Stuart e Astrid O amor entre eles Funciona muito bem Eles como namorados Funciona muito bem Mas tem um evento Que vai acontecer E que eu não vou contar Porém Se vocês querem ler a revista Querem se surpreender Não leiam também na Wikipédia Tentem não conhecer O que está Qual que é o contexto Dessas histórias Mas é uma história Mas é uma história Muito bem contada Muito bonitinha Sabe É um drama romântico Entre duas pessoas Que se apaixonam E vão Começam a viver junto A vida entre eles A gente passa um pouco Sobre os bastidores Tanto do início dos Beatles Quanto dessa subcultura De Hamburgo Mas todo com um ritmo Lento, melancólico E mesmo na verdade Sem saber Sem ter lido a Wikipédia Sem saber sobre a história Do grupo A gente vai sentir Que as coisas Estão caminhando De uma certa forma Boa Não está acontecendo Nada demais E aí Cresce uma aflição Para que algo Vai acontecer Quando finalmente acontece Mas esse algo Ele não é mostrado Ele é saltado Ele é saltado para o pós Para quando As pessoas Já estão Se reencontrando Elas já estão Aceitando Os acontecimentos E eu acho que isso Passou uma sensação Meio anticlimática Para mim Porém Todo o desenvolvimento E depois a conclusão Eu gostei Eu gostei bastante De acompanhar Esse personagem De conhecer Essas pessoas Enfim Eu acho que O ponto mais fraco Na verdade Não está na história A história eu gostei dela Mesmo com esse ponto anticlimático O ponto mais fraco Ele está na arte Por ser uma arte minimalista Ela funciona Ela passa Essa sensação Quase onínica Da melancolia Do texto Aqui um outro trecho Que tem muito Esse sentimento Nos traços Mas Por ser muito simples O traço Por ser muito minimalista Na composição Dos personagens Várias vezes Eu confundia Quem era um Quem que era outro Quando é edição de óculos Você tem essa diferenciação Mas A personificação Fica meio confusa Em alguns momentos Ainda que O Arne Consegue ser muito eficiente Em retratar Os anos 60 Assim como As roupas E os cenários Pelo qual Os personagens passam Então Esse foi Babies in Black Gostei Achei bacana Acho que é uma experiência Uma experiência legal Depois a gente vai para Berlim Noir Esse aqui é do Heihard Kleist Com Tobias Masoner E é uma história Completamente diferente A gente está numa Berlim Do início dos anos 30 Num passado Alternativo Povoado por vampiros Berlim depois Da primeira guerra mundial É o que deu a entender A gente não tem muito claro As cronologias Quais são os momentos Que aconteceu uma coisa E aconteceu outra Por que aconteceu diferente O que a gente tem Entregue É que em algum momento A cidade de Berlim Virou o berço De vários vampiros Provavelmente Pós primeira guerra mundial Esse A destruição Da cidade Proporcionou Essa reviravolta Dessas criaturas Que sempre viveram À margem da sociedade Escondidas Como lendas Elas foram esquecidas Pelas pessoas E por terem sido esquecidas Elas conseguiram Retornar Com força total E tomar A cidade Completamente Olha só Essa Berlim Do Tobias Messner A referência Clara A essa estética De Gotham City Essa estética Gótica Mas muito Pautada Na Gotham City Do Batman Sempre Iluminada Por luzes Que são completamente reais Essas luzes Não existem Dessa forma Mas ela tem Uma luz própria E é uma luz própria Não para evidenciar a luz Mas Para Para semear as sombras E é nas sombras Que toda a história Vai acontecer A gente já começa Num clima Completamente Tenso De guerra Entre os humanos E os vampiros Os vampiros São a alta sociedade Eles Dominam Definitivamente A humanidade Porém Existe algumas pessoas Existe um grupo De resistência Que quer Expulsar completamente Os vampiros Matar os vampiros Se for possível Eles tem uma certa Devoção religiosa Mas a devoção religiosa Ela Não fica tão clara Eu acho que ela Ela funciona Como Background Como pano de fundo Para os personagens Mas ela não fica Tão proeminente O lance mesmo É sobrevivência A gente está numa luta Por sobrevivência Numa luta por hegemonia De certa forma E aí Nessa luta por hegemonia Ao longo de três capítulos A gente vai acompanhar Um personagem Que é o Nial Ele é um matador De vampiros Exímio E ele passa Por uma jornada Dramática De heroísmo Onde ele é aclamado Como herói Como um cara Aqui as primeiras páginas Um cara sensacional Que mata Qualquer tipo de vampiro Depois ele vai ter Uma queda No final Do primeiro capítulo O segundo capítulo Ele está Todo se reconstruindo Enquanto O resto De Berlim Começa a se reposicionar Para um terceiro capítulo Que realmente a gente tem a conclusão A gente tem a batalha final Entre as criaturas diurnas E as criaturas noturnas É bem interessante Que os autores Logo aqui no início Eles têm uma fábrica De expulsas de sangue Grande parte da humanidade De Berlim Nada mais é que gado Que vai Não pra bate É um gado leiteiro Ele não vai ser morto Ele vai ser Constantemente sugado Essa forma De trabalho Que a gente Que a gente acompanha Ela serve justamente Para você Dominar O seu A sua alimentação Sem matar Completamente Mas é uma crítica Direta A essa ideia De capitalismo industrial As pessoas São tratadas Simplesmente como Sacos de sangue Que trocam Esse Esse sangue A vida delas Por dinheiro Como Essa comparação Que eu disse Eles são O gado Na usina de leite Mas com a consciência Que eles estão indo Para ser Para serem sugados E nessa Nessa relação Completamente Destrutiva Da humanidade De hegemonia De quem é Superior Inferior Na criação de castas Que é imposta A força Pelos vampiros A humanidade Não tem Não tem Opção As opções Entre aspas Que ocorrem São Deixar As pessoas Completamente Na miséria Sem alimentação Sem nada Então Essa Essa relação Essa crítica Ela vai Transformar A mão de obra Escravizada Numa ilusão Benéfica E aí Grande parte Das pessoas Vai querer Proteger Os seus Os seus Dominadores É a relação De dominador E dominante Onde Os vampiros Que sempre Ficaram nas sombras Eles conseguiram Reverter a situação E se mostrar Para a luz Ou para as pessoas Dominando elas E colocando elas Sobre um julgo E agora as pessoas Que são escravizadas Elas Querem Se transformar Num novo Escravizador E não Buscar pela liberdade E nessa 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 dialética Que vai de um lado Para o outro Nessa Nessa brincadeira Perniciosa E complicada De equilíbrio Que não existe equilíbrio O ideal seria Quebrar A roda Como a Daenerys Sempre falava E no fim Ela não fez Porque sempre Vai ter um Dominando Um grupo Dominando Outro grupo Sendo Escravizando Explorando E aí esse grupo Ele quer se Sobressair Para escravizar O outro E não Buscar por uma Liberdade comum Isso aí É tóxico Para a própria Para a própria Sobrevivência E é isso Que o Kleinst E o Messner Eles vão Eles vão mostrar Nessa Berlin Noir Fazendo ainda Um paralelo Com todo O século XX É muito interessante Como ao passar Dos capítulos A gente vê O retrato De algumas Ou a adaptação De algumas épocas A gente vê A segunda guerra mundial Não pela segunda guerra mundial Mas pela Dominação nazista Dos grupos Considerados Inferiores A gente vê Uma divisão De guerra fria Entre capitalismo E socialismo A gente vê A criação De um muro De Berlim Que vai Separar As pessoas Vai separar A cidade Vai criar Uma cicatriz No meio Da cidade E a gente vê Finalmente Em 1991 A queda Desse muro Por motivos Que ninguém Sabe explicar A gente vê A gente acompanha O que está acontecendo Mas a sociedade Mesmo Ela não Entende direito O que aconteceu E ela simplesmente Entra na roda E vai Sobrevivendo A tudo Que é Jogado Para ela Poxa Berlim Noir Ela tem Tantas camadas De discussão Nesse lance Social Político Trazendo Vampiros Como alegoria Que daria Para Explorar Bastante Buscando personagens Buscando Essas relações Gostei Mesmo De Berlim Noir Também gostei De Babies in Black Uma outra pegada Uma pegada Mais de romance Mas que também Vai trazer A contracultura De Hamburgo Como eu disse E um pouco Dessa Início de história Dos Beatles Antes deles terem O primeiro álbum Publicado Publicado Não O primeiro álbum Sendo Sendo lançado Enfim Vocês leram Essas duas histórias Não leram Leram alguma coisa Da Oito Inverso Comenta aqui Nos comentários Eu quero saber Bastante O que vocês acharam Dessas revistas Se vocês chamaram Atenção E querem ir atrás Me sigam Nas redes sociais Então Conversa A gente conversa Comentários Mas também Me sigam Nas redes sociais Compartilhe esse vídeo Curta o vídeo Assine o canal Assine o shop A do Press Facebook Me sigam no Instagram Na arroba Pressugáudio Me sigam também No Fortaleza Quântica Tanto no Instagram Quanto no Facebook São dois locais Que daria um atalho Para vocês chegarem No Anchor E no Spotify Onde estão Esses episódios Do Fortaleza Quântica Então são vários programas Onde a gente discute Sobre filmes Séries E quadrinhos A gente conversa Em qualquer um desses lugares Tem o link da Amazon No descritivo do vídeo Qualquer compra no link Ajuda muito o canal A poder trazer sempre Essas coisas Um pouco diferentes Para conversar com vocês E essas revistas Eu sei que tem No Eu comprei pela Amazon Pelo menos Então talvez Ainda tenha No catálogo Vale a pena ir atrás Eu espero que vocês tenham gostado Até mais E bons comentários Tchau Tchau